Olá, impressor, boa noite, tudo bem com você? Eu sou Adriano Medeiros, primeiro treinamento do ano de 2020. Nesse primeiro assunto, nada melhor do que a gente começar a falar sobre inovação para quem trabalha com impressão digital. Se você tiver dúvida, a gente tá no WhatsApp também aí, o 11934477313. Se você ainda não conhece o portal O Impressor, tal de notícia e conteúdo para quem trabalha com impressão digital. E quando a gente fala para quem trabalha com impressão digital, é para todo mundo. Pessoal de comunicação visual, ponto de venda, brinde, sublimação, o que der para imprimir com uma ploter, seja ela dissolvente, sublimação ou ver, o portal O Impressor vai trazer conteúdo relevante para você. Acessa aí oimpressor.com.br. Por que que eu trago esse assunto para a gente falar sobre inovação? Quando a gente fala inovação com impressão, normalmente a gente pensa impressoras mais rápidas, impressoras de tecnologias diferentes, uma tinta que seca melhor, um insumo diferenciado. E tudo isso você consegue acompanhar visitando feira. Os seus fornecedores já devem te ligar diariamente e falar sobre as inovações que eles estão lançando, novos produtos, novas tecnologias. Essa parte você consegue acompanhar. Nós queremos trazer aqui no Impressor, é uma visão de inovação geral. Como que a gente pode, olhando para o seu negócio e não para a tecnologia, tá? Olhando para o seu negócio, como o seu negócio pode se tornar inovador utilizando a impressão digital. A apresentação tem os links aqui para você ver o meu currículo no LinkedIn e aproveitar também para você ver o meu currículo lá no site do Impressor. Lá a gente tem uma seção, se você está procurando se recolocar no mercado, ter um currículo, mas está cansado daquele modelo tradicional, a gente tem no site do Impressor a possibilidade de você cadastrar o seu currículo com informações específicas para o nosso setor, o que você conhece para impressão, geração de cor, software, quais as funções que você pode desempenhar. E como tem também a possibilidade de você publicar vagas, se você é um empreendedor, contratar gente, você pode publicar uma vaga aqui também no nosso site. E tem no seu currículo, ou o empreendedor vai buscar os currículos aqui na busca, ou o impressor, ou o aplicador de adesivo, o operador de router, vem aqui e vai buscar vagas que estão disponíveis no nosso site, tá? Nada melhor de inovação do que começar achando aquela vaga que você está precisando, ou aquele funcionário que está faltando na sua equipe, e o Impressor vai te dar esse apoio. Eu sempre começo esse conteúdo de inovação falando sobre esse filme do Charlie Chape, Tempos Modernos. Fala exatamente como a falta de inovação, a falta de criatividade, afeta o cérebro da pessoa, afeta o desempenho do funcionário, faz com que ele repita ações sem nem perceber que ele está executando isso. Eu vou colocar só um trechinho para a gente comentar, mas o que eu quero dizer com isso? Inovação é uma coisa que todo mundo quer fazer, mas muitas vezes a gente esquece que a gente precisa se mexer, precisa sair daquele comum, do dia a dia, daquela mesma forma de trabalhar, daquele mesmo atendimento, daqueles mesmos produtos, para poder fazer inovação. A gente esquece disso e quando a gente fica produzindo sempre igual, a gente não para para pensar em inovação propriamente dito, fica todo dia mesma coisa, mesma coisa, mesmo objetivo, mesma forma de produzir, mesma forma de se comunicar, isso acaba ficando tão orgânico, tão automático, que você deixa de produzir impressão. Tá lá numa linha de produção, todo dia fazendo a mesma coisa? Todo dia você tá lá fazendo a mesma coisa que você acaba sendo engolido pelo seu processo. Então inovação, ele não é uma coisa que vai surgir do nada, um belo dia, não. Tem que ser provocado, tem que ser executado, tem que ser parado para pensar. Se você não parar para pensar, você não vai conseguir encontrar a inovação. Então eu convido você a gente pensar no primeiro assunto de inovação aqui para a gente. Amanhã vocês se reúnam com sua equipe, com sua empresa e comece a ter reuniões focadas em inovação. Comece a ter processos objetivos que vão pensar em inovação para a sua empresa. Então se você não parar para falar hoje, vamos falar de inovação, o processo vai te engolir. Aqui tá um trecho do e-book do Impressor, mas tem um link também, tá aqui o link do artigo completinho, esse pessoal que trabalha com impressão digital ou comunicação visual e não dos outros setores, tá? Vou falar só para esse setor agora. Pense que tipo de empresa ele é. Há uma diferença entre você ser uma empresa de comunicação visual e ser uma empresa de impressão digital. Tem vídeo também no nosso canal do YouTube falando sobre isso. A primeira coisa que a gente precisa saber para buscar inovação é entender que tipo de empresa nós somos. Uma empresa de impressão, basicamente, ela produz apenas o produto impresso. E uma empresa de comunicação, ela quer auxiliar o seu cliente a comunicar uma ideia. Essa ideia pode ser uma venda de um produto, atrair novos clientes ou atrair parceiros, patrocinadores. isso. Tenha em mente que se você tem uma impressora, você tá fazendo comunicação visual de fato ou você tá apenas imprimindo produtos para que uma empresa que esteja pensando na comunicação de um cliente use a impressão como parte desse processo. E quando a gente fala em comunicar, comunicação visual, tudo que pode ser comunicado através da percepção visual de uma pessoa. Então a gente tá falando de texto, de imagem e desenhos. Agora isso não é necessariamente apenas em produtos impressos e sim também em produtos digitais e em produtos que misturam o digital e o impresso. Então quando você é uma empresa de comunicação visual, você tem que pensar em oferecer para o seu cliente soluções que comuniquem visualmente aquela necessidade dele. E aí eu quero deixar essa provocação, mostrar aqui um vídeo pra vocês. Como que o digital e o impresso estão se misturando e se você não tiver tento a isso, você pode ficar pra trás. Que as novas tecnologias que estão surgindo, elas não vão acabar com a impressão de forma alguma. A impressão é uma coisa muito íntima do ser humano. Pegar em papel, ele gosta de olhar coisas. Sempre vai ter alguma área pra gente imprimir alguma coisa. A diferença é que a impressão pode se misturar com o digital também. Olha só, a embalagem onde o celular identifica aquela arte da embalagem e apresenta um vídeo. Então estamos vendo impressão e virtual junto. Uma capa de jornal onde as fotos ganham vida. Transforma-se em um slide ao invés de escrever uma imagem única impressa. Essa é bem interessante. A gente tá falando de impressão em grande formato. Um pôster, pode ser um banner, onde o celular quando identifica, ele já coloca aqui um link para você ler os comentários sobre o filme e um link para comprar o ticket. Nisso aí nós temos impressão digital, que foi a impressão desse pôster. Temos geração de vídeo, a realidade aumentada em si e um site com a parte do e-commerce para você comprar os tickets. Então veja que tem desenvolvedor de realidade virtual, desenvolvedor web, tem o impressor aí trabalhando para dar esse apoio analógico. Tem edição de vídeo, ou seja, extremamente completa para entregar comunicação visual para o seu cliente. Isso é comunicação visual. Quando a necessidade do cliente, nesse caso aí, qual é a necessidade dele? Atrair pessoas para que compre tickets para assistir esse filme no cinema. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer isso criando um trailer, criando um site que venda os tickets, criando um banner e interligando tudo isso com realidade aumentada, entregando um valor surpreendente. Aí a gente fala de guerra de preço. Meu concorrente vende muito barato, eu preciso tentar chegar lá ou tentar provar que eu sou melhor e não preciso fazer um preço tão barato. Imagine quanto foi essa comunicação visual que envolveu site, trailer, realidade aumentada, impressão. A impressão é a coisa mais barata que tá aí no fim da linha. A comunicação visual toda em si gerou um volume muito grande, ou seja, uma necessidade de um cliente envolveu muito trabalho de comunicação visual para ser entregue, para resolver uma solução. Enquanto a impressão é apenas a ferramenta. A impressão em si, seja ela na impressão digital para banner, apenas uma ferramenta para entrega da comunicação visual. Mesmo na moda, quando a gente tá fazendo uma estampa, eu tô me comunicando com aquela estampa, eu tô querendo dizer alguma coisa com aquela estampa. Qual é a estratégia atrás daquela comunicação? Então quando a gente tem simplesmente uma plotter e tá imprimindo, quem tá fazendo só o finzinho da coisa, só a parte menor dentro de um processo de comunicação visual mais amplo. Então se você hoje é uma empresa de impressão e só tá imprimindo e sente que precisa mudar, acha que precisa fazer diferente, deixar de ser uma empresa de impressão, passar a ser uma empresa de comunicação visual. Pode ser uma maneira bem interessante de você conseguir isso. Tem alguns vídeos lá no canal do YouTube que explicam como que você pode deixar de ser uma empresa de impressão digital para se transformar numa empresa de comunicação visual. Com isso, com esse slide, nós vamos encerrar a parte 1. Nós vamos aqui no grupo transmitir a segunda parte, fazer com que a gente pense a inovação de uma maneira muito prática, muito pragmática e possível. Você vai vendo como desenrolar dessas aulas que você não vai precisar imobilizar quantias de dinheiro para comprar novos equipamentos. Você não vai precisar ir atrás de alguma coisa que ninguém nunca pensou antes. Porque a inovação é um processo muito interessante e muito palpável. Você pode começar a colocar inovação sempre que você parar para pensar nela. Então acompanhe essa série de webinars que a gente vai fazer aqui no grupo impressão digital. Toda vez que a gente publicar um webinar, a gente vai fazer um resumo, publicar no YouTube também. Convido você, mais uma vez, vai lá www.portalimpressor.com.br. Segue a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube e qualquer dúvida pode mandar mensagem aqui pra gente que eu respondo pra vocês. Grande abraço a todos e até o próximo webinar sobre inovação aqui no grupo Impressão Digital Brasil do Portal Impressor. Tchau!